Bem amigos que assistem o canal Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, esse fogão é de alta pressão, três bocas, estava bem enferrujado, como vocês veem aí, muito enferrujado mesmo, tive que limpar tudo, essa parte aí dos queimadores eu já limpei, já está toda a parte de dentro, o cano aí está limpo, já deixei mais ou menos a regulagem no lugar certo, mas eu vou regular lá ainda no fogão, tem que regular com o fogo, por isso que é importante a presença de gás para que haja fogo e o fogo em si, regula então através do fogo essa parte da regulagem, tem que ter gás, tem que ter fogo para regular, senão não adianta, você não tem noção da distância, porque é um fogão de alta pressão, fogão, esse fogão de alta pressão ele precisa, né, isso é muito minucioso, ele precisa de um espaçozinho assim muito limitado ali, eu tive que serrar, né, porque estava muito oxidado, o parafuso já não saía, deixa eu ver só, ó, tá vendo, eu tive que lixar com a mirinadeira, cortar o parafuso, porque ele estava muito oxidado, eu não saía de jeito nenhum, aí, aí, cortei, isso aí é um dos que eu cortei, um dos três, então tem esse buraco aqui, ó, ele vai aqui, entra ali, aquele buraco para prender, o queimador não pode ficar móvel, ele tem que estar preso, bem preso, inclusive, para que não haja problema, ó, a mirinadeira acabou, ali são os ejetores que eu vou limpar também, deixar tudo limpinho, depois eles jogam água aí no chão, de ficar tudo limpinho, mas faz uma sujeira, porque as do, essa ferrugem, aonde você pisa, fica aquele rastro de pé vermelho ali, dei uma limpada aí também, né, mas vocês vão ver depois como que o fogo ficou, estava muito, ó, esses bicos e os ejetores eu vou limpar também, já tudo limpinho, e tudo reguladinho, com fogo excelente, vocês vão ver depois, mais na frente do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, se você, tem gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal, por favor, deixa aí, para dar uma força aí para o nosso canal, para o nosso trabalho, aí, ó, você está vendo agora, mais ou menos reguladinho, depois que o fogo estiver ali, eu vou regular com mais precisão, agora, olha só como que ficou o fogo, ó, esse aí estava empretejando as panelas, estava bem amarelo, esse aí estava muito baixo, ó, eles usam assim, nesse, nessa temperatura, nesse tanto aí, ó, é de alta pressão, então vai ter uma pressão muito forte mesmo, ó, está vendo, agora o que vai acontecer, olha só, está tudo funcionando azulzinho, bonitinho, desliguei, desliguei, ó, puff, aí eu tive que dar mais uma reguladinha ali, que estava meio que aberto, um milímetro ali, já é a diferença, aí agora, eu já regulei, ó, já regulei, mas agora já não deu mais o estouro, está vendo, às vezes alguém pergunta para mim também, por que que dá o estouro, é porque fica um pouco de gás dentro do cano, então, se você fechar um pouquinho só, que não deixe amarelo o fogo, se você fechar muito, ó, se você fechar muito, fica amarelo o fogo, então, agora eu vou colocar aí, os assentos de panela, para vocês verem o fogão completo, tudo funcionando, agora eu vou ligar, boca por boca, ó, regulei ali, pelo botão, ó, opa, muito alto eles não usam, né, eles usam mais ou menos ali, na proporção adequada, senão acaba com a panela também, né, mas está tudo azulzinho, ó, bem azul, bem regulado, agora aí é, é só o cliente usar, ele é de alta pressão, como eu disse para vocês, tá, desliguei, 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 não tem mais estouro, beleza, é isso aí que tem que fazer, tem que regular direitinho, fazer um trabalho bom, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe nos comentários também, que fortalece o canal, tem muita gente se inscrevendo no canal, graças a Deus, e bastante visualizações, nós estamos chegando já quase um milhão de visualizações do canal, que bom, muito obrigado a todos vocês, deixe nos comentários que eu respondo a medida possível, valeu pessoal, um abraço, tchau!